Você está com dificuldades para escovar o seu cão em casa? Então, fique atenta, porque eu vou dar dicas ótimas sobre isso. Meu nome é Brigitte e eu faço adestramento para banho e tosa. Eu atendo cães que têm trauma de pet shop ou que têm muito medo de banho, escovação ou não deixam tosar. A primeira coisa que você precisa conhecer são as escovas de cachorro. Nós chamamos essas de rasqueadeira. O que você vai encontrar no pet shop são as de base reta, mas eu não gosto muito. Eu prefiro essas de base curva, que têm os pinos bem macios e com bolinha na ponta, para proteger a pele do cachorro enquanto você escova. Mas a minha opção preferida é essa escova de pinos e essa rasqueadeira. Essa escova de pinos tem 3 cm de altura e é super macia. Essa rasqueadeira tem 2,5 cm de pino e ela tem a base flexível. Então, enquanto você estiver escovando o cachorro e ele se mexer, a base vai ceder. E nós temos também essa escova, que tem essas cerdas pretas, que vai ajudar a lubrificar a pelagem enquanto você escova. E para quem precisa da escova de pinos, mas não abre mão do formato em T, existe essa escova aqui também, tá? Você vai precisar de pentes. Esse pente aqui você vai encontrar em pet shop. Esse aqui eu comprei em casa de estética. Ela tem uma cerdinha mais perto da outra. E uma tesourinha pequena para tirar os nós. E silicone, tá? Aqui eu tenho silicone líquido, que vai ajudar a fazer toda a hidratação da pele. E se o seu cachorro tem pelagem oleosa, existe no mercado esse in spray, que tem toque seco. E se o seu cachorro tem uma cerdinha.